Afinal de contas, o que um programador realmente faz? A resposta mais simples e direta talvez seria um programador escreve códigos de programação para solucionar algum problema ou automatizar alguma tarefa. Mas no dia a dia de um programador, essa resposta se torna um tanto limitada. O que significa que um programador faz muito mais do que simplesmente escrever códigos. Escrever códigos se torna apenas uma parte pequena da vida de um programador. O restante do tempo e da rotina de um programador está separado em outras três grandes partes, sendo a análise como a primeira das etapas. É onde o programador precisa pegar problemas macros de seus clientes e começar a estudar a fundo. A segunda etapa é atender a real necessidade desse cliente. E a terceira etapa é usar esses dados coletados para desenvolver uma automação e solução desse problema. Falar sobre resolução de problemas pode soar como algo muito abstrato, mas nesses casos os problemas têm a ver com a maneira de descobrir, por exemplo, um jeito simples e rápido de coletar alguma informação. Ou então, como desenvolver um sistema de cadastro intuitivo para os usuários de uma determinada empresa. Se você acredita que na nossa profissão é simplesmente aprender uma sequência do que fazer e todos os dias você vai ter que realizar as mesmas sequências iguais às outras profissões, você está completamente enganado. A área de programação é muito mais que isso. Isso porque na nossa profissão, sempre que vamos estudar e aprender alguma tecnologia, a gente tem a ideia de que aquilo será para sempre daquele jeito e que nunca irá mudar. Mas se engana, quem pensa desse jeito? Então a primeira coisa que você precisa saber é a tecnologia está mudando o tempo todo e quando eu digo o tempo todo, eu realmente estou dizendo que a cada dia, a cada hora ou minuto está nascendo alguma novidade no mercado. Pode ter certeza que enquanto você assiste esse vídeo algo novo está nascendo e pronto para eclodir como a novidade do momento. E as novidades são referentes a alguma linguagem que começou a ganhar maior alcance ou até mesmo alguma linguagem que começou a cair em desuso. E quando a gente leva essa discussão para as universidades a situação piora ainda mais. Isso porque a maioria dos alunos que se formam em cursos como ciência da computação ou análise e desenvolvimento de sistemas acreditam que tudo o que eles precisam já foi ensinado durante o curso. A impressão que fica é que todo o conhecimento está retido dentro das faculdades e isso não é verdade. Mas me conta aí qual a linguagem de programação você escolheu para estudar e por que você a escolheu. Me conta nos comentários aqui embaixo e dá uma conferida no que o pessoal também está comentando Para descobrir por que muitos alunos estão desistindo das faculdades de tecnologia é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Um grande abraço e até mais!